Olá galera, beleza? Eu sou o Afner Dorf e pra hoje aqui prosseguimos com a série de Fallout 4 Eu estou jogando Fallout 4 no PC pela plataforma da Steam e estamos atualmente na parte 67 Bom galera, aqui na parte 67 eu selecionei aqui a missão de Mentes Perigosas Essas missões aqui são missões secundárias que a gente pega casos lá em Diamond City com o Detetive Então são missões que sempre vai atualizando, então essas missões aqui como eu falei no início da série eu não vou estar trazendo Vou estar trazendo só missões importantes Bom, então a única missão importante que eu tenho aqui pra estar gravando aqui é essa daqui que se chama Mentes Perigosas Bom, tem uma mulher chamada Doutora Mari que talvez possa me ajudar a extrair os segredos de como entrar no Instituto do Cérebro de Kellogg Kellogg foi aquele cara lá que roubou o nosso filho dentro da Vault, quando a gente estava criogenizado e a gente acabou tendo a nossa vingança, eliminamos ele e adquirimos então o seu cérebro agora então a gente vai vir aqui no covil da memória, ver se a gente consegue extrair algum tipo de memória se a gente descobre como acessar o Instituto através dessas memórias, vamos ver então O que está o Nick Valentine? Essas missões secundárias que eu estava falando a gente consegue no escritório dele, são casos que não foram resolvidos Ah, ela está aqui O que está o Nick explicando? O que está o Nick? O que está o Nick explicando? O que está o Nick? O que está me perguntando por mim a desigar um vírus Você não percebe que os simuladores de memória necessitam pintores, vivos, para funcionar? Por favor O Nick disse, o que é o único que pode fazer isso funcionar O Nick disse que você é o único que pode fazer isso funcionar Este cérebro morto tinha conhecimento dentro do Instituto, Amari O secretário maior científico do Cérebro de Cérebro de Comunicão Você precisa disso, e assim nós. Ok, eu vou olhar. Mas não garantias. Você tem isso com você? Aqui é o que eu posso encontrar. O que é isso? Isso não é um cérebro. Isso é... Espera, isso é o hippocampus. E essa coisa que se conecta a ele? Uma interface neural? Ah, essas circunstâncias parecem muito familiar. Eu não me perguntei. Do que eu vejo, toda a tecnologia institucional tem uma arquitetura parecida. Vamos, doutor. Mr. Valentine é um sinto de geração mais velha. Mas a tecnologia institucional, sendo o que é, a implanta de cérebro poderia encaixar ele. Mas isso é um risco incrível. Nós estamos falando de virar algo para o cérebro. Não se preocupe com mim, Amari. Os sintéticos têm um prazo de validade também. Eu aprecio isso, Nick. Você pode me agradecer quando encontramos o seu filho. Ok, vamos fazer isso. Quando você estiver pronto, Sr. Valentine, só se senta. Se eu começar a caclar como um velho, criçado mercenário, peça me fora, ok? Vamos ver aqui. Eu preciso de você continuar falando com mim, Sr. Valentine. Algum pequeno mudança em suas funções cognitivas pode ser direto. Você se sente diferente? Tem um monte de flashes. Estáticos. Eu... Eu não consigo fazer sentido de qualquer coisa, Doc. Isso é o que eu estava medo. As impressões mnemonicas estão encodadas. Parece que o Instituto tem um último desfile de errores. Tem um lock no memórias e no implante. Diga-me que você tem um caminho por isso, Doc. Deixe-me pensar. A encriptura é muito forte para uma mente única. Mas... O que se nós usamos também? Nós vamos colocar você e Sr. Valentine em os memórias de memórias. Usar suas funções cognitivas em paralelo. Ele vai actuar como um host, enquanto a sua consciência conduce através de qualquer memórias que nós possamos encontrar. Ok. Vamos começar. Só se senta lá e se mantém os dedos. E a gente vai entrar num sonho que eu acho agora. Please stand by. Olha, entramos num sonho. Olha isso daqui, mano. Show de bola. Show de bola. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem alguma parada lá, ó. Olha aqui, ó. Turn down the goddamn radio. I'm trying to sleep. O pai foi either drunk ou não era. Eu acho que ele deve ter ido com uma das gangas de Raider, mas... Eu nunca sabia o que ele fez. Não sei por que a mãe estava com ele. Talvez em algum momento em sua vida ele não era um assalto completo. Ah, aqui é o Caleb, quando era criança, ó. Aqui é a mãe dele. Bom, que não vai ter nada. Vou ver outra memória aqui. Pô, mano, vai parar de falar, mano. Vai estar tudo bem. Você vai ver. Mas nós não conhecemos ninguém aqui. E agora, com o bebê? Vamos lá, Sarah. Você tem que dar uma chance. Eu finalmente trabalhei com uma boa roupa. Não tem nada assim no NCR hoje em dia. Não, eu não digo que isso foi um erro. Eu... Eu... Eu só... Você é certeza que esses caras sabem o que eles estão fazendo? Eles parecem meio... Green. Eu sei. Não, mas isso é onde eu vim. Eu vim. Só para esperar. Em alguns anos eu estarei a minha própria equipe. As soon as eu faço as conexões que eu preciso. Então eu posso dar-lhe tudo o que você quiser. E a pequena Mary também. Eu nunca me preocupava com você antes. Deve ser que minha mãe instintos estão começando. Quem sabia que eu tinha essas, hein? Come on, você é ótima com ela. E você não precisa se preocupar com mim. A maioria das coisas é apenas a segurança para a mãe. A muita gente se sentindo ao lado, olhando difícil. Bem, eles escolheram a pessoa certa para esse trabalho. Escute. Isso vai ser ótimo aqui. Você vê isso? Isso vai manter você e Mary segura. Eu prometo. Eu sei, Connie. Por enquanto, nada. Um tipo de túnel ali, ó. Mano, isso aqui parece as paranoias do Max Payne, mano. O Max Payne tinha umas paradas dessas aqui também nos sonhos dele. Como você pensou que isso ia acabar, Kellogg? Você pensou que você poderia apenas se machucar com nós e nós não se machucar com você? Só para você saber, eles morreram como cachorros. E você não está lá para ajudar eles. Eu encontrei outra memória para tentar. E aí, eu vou conectar você. Hum, eu sinto que você vai cuidar dos problemas de pessoas, é isso aí? Se você me pagou... Oh, nós te pagamos. E você vai fazer isso por si mesmo? É isso aí. Nós pagamos você quando o trabalho está terminado, é isso ok? É assim que você quer fazer isso. Então quem quer que você morre? Bem, é assim. Tem sua família, que vive na caixa. Nossa, Keylogue não prestava mesmo, mano. Até agora não tem nada de útil aqui. Ah, agora sim. Eu acho que você pode ver. O que você quer? É a minha atenção que você foi mais disruptiva de nossas operações recentemente. Isso deve parar. Eu faço o que as pessoas me pagam para fazer. Se isso é um problema para você, eu posso ver apenas uma maneira de sair. E o que é isso, Sr. Kellogg? Se eu estou trabalhando para você, não há mais problema. Eu acho que você não entende a situação que você está em, eu acho que eu acho que você não entende a situação que você está em. Eu acho que eu estou. Muito bem. Melhorando, hein? Eu acho que você está em. Ah, essa memória aqui é aquela, mano. Olha aqui. Essa é só aquela memória minha, velho. Eles mataram a minha esposa aqui, ó. Eu estava aqui, ó. Essa aqui eu já conheço. Essa aqui eu já conheço. Essa aqui eu já conheço. Quando você está pronto. Essa aqui eu já conheço. Essa aqui é uma memória muito recente. Então, eu acho que é uma boa notícia, eu acho. Essa aqui eu acho que é uma memória muito recente. Essa aqui 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 é uma memória muito recente. Essa aqui, ó. Os recente, as em? Ah, será que eu vou ter que ir atrás desse cara, mano? Não, garoto. Um dos maiores baioscienciais? Certo. Então, eu acho que você está levando o garoto com você. Afirmativo. A sua única missão é encontrar e eliminar Virgil. Você está levando a minha pai? Sim, estarei perto de mim e guarde-se. Ok. X-6-88, prontos para reclamar com Sean. Tchau, Sr. Kellogg. Espero que eu te vejo mais aqui. Tchau. Teleportação. Agora tudo faz sentido. Ninguém encontrou a entrada para o Instituto, porque não há uma entrada. Que loucura, hein, mano? Que loucura, hein, mano? Eu não sei o tipo de afetos que a procedura possui ter. Ninguém nunca fez isso antes. Como você se sente? Eu estou bem, Dr. Obrigado. Isso é bom. Mas eu quero que você mantenha a monitor. Nós temos que garantirmos que não há perigão de longo prazo. Você está pronto para falar sobre o que aconteceu lá? O Virgil é um cientista que está no mais reluzente. Você poderia responder todos os tipos de perguntas. Onde a memória disse que ele era? O céu? Isso não faz sentido. Ninguém vai lá. Não, mesmo se eles fossem desesperados. É, galera. A gente vai entrar... A gente vai lá para perto de onde caiu a bomba atômica agora, mano. Procurar esse cientista. Missão completa, galera. Deu até conquista. Essa é uma missão importante, importante. Iniciou, então, a missão... O mar reluzente, né? Bom, então... Para a próxima parte, então... Eu... Eu preciso encontrar o Virgil, o cientista, né? Bom, essa aqui fica para a próxima parte, então, galera. Essa aí foi a missão... A parte 67, né? Aqui tem até um... Um holodisco aqui. Bom, galera. Se gostou aí, deixe seu like, seu compartilhamento para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado pela atenção de todos e... Falou!